Mata é igual ao seu relógio, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra esbrirar, roube bem pra disfarçar Pode alguém me adorar, sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro respostas sempre tão Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar e te beber Dá água na fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh! Oh! Oh!